Gonshaw Dao. Dao é caminho, Gonshaw é ataque e defesa. E Jack Ma, o fundador do Alibaba, ele protagonizou esse filme aonde ele fala, discute e mostra a arte do Tai Chi Chuan. E no final ele faz uma cena maravilhosa aonde ele se veste de branco, se veste de preto e cria todo um movimento que expressa as forças Yin e Yang que existem em nós mesmos. Então, ele fez uma cena maravilhosa e é uma linda metáfora, muito bem produzida, muito bem ilustrada a respeito do Tai Chi Chuan. Então, eles fizeram esse filme e mostraram a arte marcial chinesa que é o Tai Chi, a arte do ataque e da defesa. Esse princípio é o princípio da vida. Os chineses, os mestres iluminados da China, entenderam o princípio da vida e codificaram numa linguagem chinesa. Então, se eu falo Tai Chi ou se eu falo vida, se eu falo harmonia e equilíbrio ou falo Tai Chi, eu estou falando a mesma coisa. Então, eu estou conversando sobre isso com você agora nesse momento, mas de uma forma muito descontraída e sem roupas oficiais que caracterizam a arte marcial chinesa, porque a minha proposta é falar e mostrar o que não está sendo dito e o que não está sendo visto na visão da consciência hoje. Então, eu vou apagar aqui só um pouquinho. E eu estou fazendo isso de forma muito descontraída, com quadro negro, voltando à minha infância, quando eu tinha as minhas aulas nos quadros negros com giz, e eu adorava escrever em quadro negro e ficava em casa brincando de professora. Era muito legal. Mas a proposta é você, apesar de eu estar usando um sistema, uma tecnologia muito avançada, um sistema virtual de comunicação, é importante preservar o que nós temos de arte. É importante preservar a arte. Arte é conhecimento. A arte, ela se manifesta através do desenvolvimento e da sensibilidade e do autoaprimoramento da pessoa que acaba sendo reconhecida pelo mundo como artista. Então, a arte tem que estar presente. Então, é uma arte marcial chinesa. Não é uma técnica marcial chinesa, é arte. Então, quando a gente fala em arte, nós estamos nos referindo a um refinamento, a uma delicadeza, aonde tudo é feito com beleza, tudo é feito com critério, sintonia fina. E você sabe identificar, você percebe isso nos pequenos gestos e nos pequenos movimentos da expressão durante o dia a dia. A forma como você pega o café e coloca na xícara e devolve o bule para a mesa, os movimentos cotidianos vão dizer em que nível está o seu desenvolvimento e o seu refinamento. Então, tai chi, tai chi, defesa e ataque, expansão e recolhimento, são os movimentos primordiais da existência da nossa realidade neste mundo. Então, se eu pego o movimento de expansão e recolhimento na natureza do corpo humano, Primeiro, o corpo humano, ele fica, deixa eu ver se está no quadro, tá? O corpo humano, de forma bem simples, tá? O corpo humano, ele é um marco vertical que se movimenta através do eixo cruzado. Então, quando a mão direita avança, o pé esquerdo avança e a mão esquerda recolhe junto com o pé direito. Então, isso é o eixo cruzado da marcha. Então, nós andamos em eixo cruzado, que é a marcha que é reconhecido pela fisiologia como o movimento mais sofisticado e complexo que o cérebro executa. O tai chi chuan é uma arte marcial que se expressa através do movimento da marcha. Então, o tempo todo você está marchando. Então, por isso ele é natural. Por isso ele é confortável. Por isso ele não exige muito de você. Ele não exige nada. Por quê? Porque ele é a sua própria realidade de expressão nesse mundo da forma. Então, quando esse movimento de marcha, agora sim vamos entrar no que é muito importante você entender. Quando esse movimento de marcha se manifesta em diagonal, forma um zigue-zague, né? Isso aqui também pode ser representado pelo movimento da cobra. A cobra, ela anda em zigue-zague. Vou botar uma cobrinha aqui. Você está fazendo o tai chi. Quando esse movimento de marcha, ele desloca em linha reta, Lembrando que a distância menor entre dois pontos é uma reta, você está fazendo o xing yi chuan. Lembrando que nada nessa vida, nada nessa vida é reto. Tudo é circular. E esse círculo espirala, gerando um processo de evolução. Então, se nada é reto, como a menor distância entre dois pontos é uma reta? Porque essa reta, na verdade, não é uma reta. Ela é uma circunferência com raio infinito. Então, a reta é uma circunferência com raio infinito. E ela é tão grande, se você pegar um nanograma dessa circunferência, vai dar uma reta. xing yi chuan. Mas, quando... Vou voltar aqui, tá? Será que vai ficar no quadro? Então, eu vou apagar o homenzinho, tá? Quando essa linha, essa força, essa expressão, de expansão e recolhimento, se manifesta através da marcha, em movimento de rotação, que é em torno do seu próprio eixo, e translação através de um eixo maior, ó, rotação, translação. Nós temos o... Vou colocar aqui dentro, tá? O ba... Gua. O ba gua. Que é a arte marcial chinesa dos oito passos. Ba é oito, guá, passos. Dos oito passos. Ba guá é a arte do movimento, de rotação e translação. Isso não te lembra o sistema solar? Onde a Terra gira em torno de si mesmo, e em torno do Sol. Onde a Lua gira em torno de si mesma, e em torno da Terra, gerando as órbitas. Esse princípio é o ba guá chinesa, que é a arte marcial dos oito trigramas. Então, na China, é assim. O tai chi é predominantemente praticado pelos médicos. O xin yi, pelos heróis da China. E o ba guá, pelos intelectuais da China. E aqui nós temos o caminho da defesa e ataque, que o Jack Ma fala, mostra e demonstra, porque ele protagoniza esse filme, que é o Gon Shou Dao. Dao, caminho. Gon Shou. Defesa e ataque. Tai chi chuan. Matani? Matani? Matani?